Nessa sexta-feira, dia 22 de setembro, após o atendimento com os irmãos ciganos espirituais, tivemos a manifestação do ilustre irmão espiritual Bezerra de Menezes, que nos trouxe uma importante mensagem sobre oração e vigilância. O mundo passa por momentos delicados e agora mais do que nunca precisamos nos unir e pedir a proteção do Cristo através da nossa prece. Vamos ouvir o que ele disse. Que a paz seja aos corações. Jesus não veio trazer poder à terra. Jesus veio mostrar o que o amor pode fazer por aqueles que aprenderam a amar. Como ele vos amou e ama. Não viemos louvar homens. Nós viemos com a missão sagrada de trazer o amor de Nossa Senhora a esta humanidade. Enquanto o mundo se prepara para uma guerra, Maria Santíssima, já lhes trazem a proteção e o preparo do amor, Aos que aflitos estão e inseguros diante dos caminhos que a humanidade permeia. Amados irmãos, a oração nos aproxima do Pai e o Pai nos pede, vigiai. Vigiai, pois, a hora é chegada, os tarefeiros do Cristo, caminham para atender as preces dos seus filhos. Amados irmãos, regozijai-vos, pois, a prece do amor do coração do Pai. Lhes traz a paz, que somente o Cristo a teve e tem. Jamais alguém que confiou ao Cristo a sua vida, arrependeu-se, pois Jesus mostrara-lhe por onde andar, com quem andar, seguros. Amados irmãos, fortaleçam-se na prece, confia que os exércitos do Cristo caminham para defender os justos em sua obra de fé, na caridade, vivida, gratíssima. Agradecemos ao irmão espiritual Bezerra de Menezes por suas palavras alertadoras e convidamos todos a orarem pelo Brasil, pelo mundo e vibrar pela paz mundial. Salve Jesus e salve Maria Santíssima! Salve Jesus e salve Maria Santíssima! Legenda Adriana Zanotto